E agora, Mariana Mortágua, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. E agora, Mariana Mortágua, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. É a imagem captada pelo repórter fotográfico Fez Alomar, da Reuters, está desde ontem na montra digital de vários jornais da Folha de São Paulo ao Expresso. Uma mulher somali, acucurada, a cabeça coberta por um véu cor de terra, a mão direita segurando a torneira de onde os lábios parecem sugar uma última gota de água. Uma das três torneiras ressequidas, pendentes de um canoacente em estacas de madeira. O braço esquerdo da mulher que tenta beber acucurada protege uma criança. A imagem ilustra as notícias mais frescas da Somália, agora mesmo oficializadas em relatórios da OMS e da UNICEF. A seca causou pelo menos 43 mil mortos no país só no último ano. Metade dos mortos na seca da Somália são crianças. Alguns, mais dados à estatística, tenderão a comparar os mortos na seca da Somália com os da guerra da Ucrânia. Serão menos, bastante menos, se pensarmos nos militares caídos em combate. Serão mais, cinco, seis vezes mais do que os mortos civis da criminosa tragédia da Ucrânia. A comparação é a vários níveis insana. E, todavia, a guerra na Ucrânia é para aqui chamada, como se percebe seguindo mais de perto a reflexão dos responsáveis da missão da ONU na Somália. Há dias, o coordenador da missão disse, lá de Mugasdício, à embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que muitos dos doadores internacionais abandonaram a Somália, centrando todas as suas atenções na Ucrânia. E os grandes médias internacionais, que atenção têm andado a esta região, onde se prevê que morram mais de 18 mil pessoas nos próximos seis meses. A Somália, tal como o Cânia, enfrenta o sexto ano consecutivo de seca e é também palco de uma guerra por vezes esquecida, imposta pela extensão africana da Al-Qaeda. Sabemos que os likes determinam muitas opções editoriais. Quantos likes obterá a imagem da mulher acucurada, sugando as gotas de uma torneira ressequida na distante Somália. Poucos, por certo. O tema, na bitola dominante, é uma seca. O que vos li é um dos sinais de Fernando Alves, um texto que faz agora um ano. Não o li certamente com a voz que ele tem e que nos ofereceu aqui hoje, mas queria assim lembrar a importância da cultura que se indigna contra a morte, na Somália como na Palestina, e que estabelece as pontes da humanidade contra esse esquecimento que sepulta a dor. E quero também agradecer ao Fernando as palavras de carinho, que sei que são as mais suavemente exigentes que vou ouvir durante toda esta campanha. Muito obrigada. Com o Fernando quero também agradecer a tantas pessoas que desafiaram o conformismo, que rasgaram o nevoeiro de chumbo, que querem instalar e que se querem instalar no nosso país e deram a cara pelo voto no bloco. Quem nos ensinou a música? O Sérgio Godinho, o Fausto Bordal Dias, Jorge Palma, Lila Tiago, Benjamim, Fernando Tordo, Michael Knight. Obrigada a todos. Quem nos ensinou a dança como Olga Rorix, ou o teatro e a representação, Cuxa Carvalheiro, Tiago Rodrigues, Nuno Carinhas, Sara Barros Leitão, Sofia de Portugal, Tereza Coutinho, Sofia Aparício, Cristina Carvalhão. Quem nos encanta com o cinema português, como a Margarida Gil, João Salavisa, Manuel Pureza, ou com o romance como José Luís Peixoto, Luísa Costa Gomes, ou com o humor, sempre tão cotilante, do Diogo Faro, com a ilustração do Nuno Saraiva. Quero agradecer à radialista e escritora Ana Marco, quero agradecer à ativista palestiniana Shadu Adi, e também à escritora e jornalista que se bate pela verdade sobre o genocídio na Palestina, Alexandra Lucas Coelho. Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá. no voto ao Bloco de Esquerda, quero agradecer a todas de coração pelo seu apoio ao longo destas semanas. Agradeço-lhes a sua generosidade e nessa generosidade quero também trazer outras pessoas. Hoje o meu tema não é a habitação, não são os impostos que a direita quer poupar aos ricos e milionários, não é o combate à corrupção, nem a educação, a transição energética, a crise climática, a imigração, a justiça, o emprego qualificado. Hoje o meu tema é tudo isso ao mesmo tempo. Hoje só vos quero falar das mulheres do nosso país. Quero falar-vos daquela mulher que se levanta às quatro da manhã e apanha dois transportes para limpar escritórios em Lisboa antes que os serviços abram. Da mulher que passa o dia a subir as escadas dos prédios sem elevador para levar o almoço ou jantar a idosos. Da mulher que acumula os turnos no hospital ou que percorre o país para dar aulas. Da mulher que acorda de madrugada e se deita pela noite dentro para tratar dos filhos e da casa antes e depois do trabalho. Da mulher que leva as chaves apertadas na mão e olha por cima do ombro quando vai sozinha para entrar em casa à noite. Da mulher que não pode estar aqui porque está a cuidar da mãe, do marido, do pai. Cada uma destas mulheres são muitas e em todas elas há lá dentro uma força enorme. Uma força que é mais do que uma esperança. É a consciência de ser mulher em Portugal. Nós somos essa força. Nós somos a força das mulheres em Portugal. Há 25 anos o Bloco nasceu de uma das maiores lutas das mulheres pelo respeito que nos é devido e que constitui a democracia. Juntámonos contra a humilhação, contra a pena de prisão, contra o risco de vida de mulheres condenadas a abortos que devão de escada, depois de um voto em que a participação foi tão pequena que o reacionarismo venceu. A nossa resposta foi fazer a esquerda mais forte. Juntámonos e poucos anos depois ganhámos um novo referendo que acabou com a vergonha da perseguição a mulheres em Portugal. E foi um domingo luminoso quando, contados os votos, descobrimos que o respeito pelas mulheres triunfou. E foi por isso que não me espantei quando ouvi o vice-presidente de um dos partidos da AD falando em nome da AD e repetindo que representava a AD a proclamar a necessidade de voltar atrás para reverter a lei com um novo referendo. Como se torna evidente, e nós sabemos que assim é, essa direita não desiste da perseguição às mulheres. Viram sempre atrás de nós. Viram sempre atrás de nós. Mas já agora, deixem-me perguntar. Qual seria a pergunta nesse fantasioso referendo, senhores candidatos da AD? Seria a pergunta, poderia ser, porventura, concorda que se volta a aplicar à mulher que aborta a pena de três anos de prisão? Seria essa a pergunta que querem fazer, que queriam fazer num referendo em Portugal? É claro que não. Não têm coragem. Nunca mais. Nunca mais vão mexer naquela lei do referendo. Nunca mais perderam. 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 A direita perdeu. E mesmo que o grotesco nunca seja impossível, e pelo que se vê da direita deste país sabemos como é sempre possível atingir novos níveis de grotesco, ganharíamos sempre esse referendo. E eles sabem bem disso. E foi por isso que se enfrunharam em desculpas e desmentidos, mal as palavras do candidato saíram. Perderam. Perderam. E não têm coragem. Não têm como. As mulheres ganharam. O perigo não está, então, portanto, nessa ameaça. O perigo está noutra ameaça. A da repetição do que o PSD e o CDS fizeram no último governo, o governo de Passos Coelho. E foi esse manual de manhas e patranhas que Paulo Núncio veio desenhar. Obrigar as mulheres a humilharem-se com assinaturas em ecografias. Obrigarem-nas a pagar. Olharem para elas como incapazes de decidirem por si próprias. Pois que fiquem sabendo que nenhum desses truques passará. E até vos digo muito mais. A lei será melhorada. Os serviços de saúde serão adaptados para aplicar a lei. Fiquem sabendo. As mulheres vão continuar a fazer a sua escolha e vão continuar a fazê-la livremente. Nem um passo atrás. Ouçam bem, a lei vai ser completada e nós cá estaremos para cumprir esse compromisso. Ouçam bem aquilo que dizemos. Aplausos. Aplausos. Mas olhemos ainda um pouco para antes desse referendo. Quando o Bloco chegou ao Parlamento, no ano da sua fundação, em 1999, a primeira lei que propusemos foi a que avançou na consagração da violência doméstica como crime público. Ganhámos essa primeira batalha. Os passos que foram dados desde então e desde essa aprovação trouxeram para o conhecimento público a violência contra as mulheres que se escondia dentro de portas. Afirmámos contra o preconceito a evidência que a vítima nunca tem culpa e é quem agride que é criminoso. Exigimos respeito pelo sim. Sim é sim e só o sim é sim. Aplausos. Aplausos. A violência é um problema da sociedade e que a sociedade tem de resolver. E deste modo conseguimos o mais importante. Começámos a melhorar a prevenção. Fizemos afastar muitos agressores. Evitámos mortes. Protegemos crianças. Fizemos tudo isto. Mesmo sabendo que há um oceano de violência que pesa sobre a vida e pesa sobre o bem-estar de tantas mulheres. No ano passado ainda houve mais de 22 vítimas de violência doméstica, quase todas mulheres, duas delas meninas. Não desistimos de lhes fazer justiça nem de evitar que continue esta listagem tenebrosa que envergonha o nosso país. Honro por isso quem protege as mulheres ameaçadas, quem as acolhe em casas de abrigo. Estão aqui entre nós, nesta sala, responsáveis dos serviços que o fazem. Honro quem julga os crimes, quem se afirma contra uma justiça machista, quem determina a proteção contra agressores. Honro quem dá o seu contributo para a verdadeira segurança coletiva deste país, que é a segurança das mulheres. Das mulheres que vivem neste país e que têm direito a uma vida segura. Que têm direito a uma vida protegida. A andar na rua em paz. E é assim, é desta forma, que a história do Bloco tem sido a história da luta de mulheres por um país de iguais. É uma luta por todos e por todas e é também uma luta por cada pessoa individualmente. Qualquer lugar deve ser seguro. Cada qual deve poder decidir sobre a sua vida. Todo o trabalho deve ser reconhecido, a começar por aquelas quatro horas a mais que tantas mulheres fazem em casa antes e depois do emprego. E é por isto que a igualdade é a força da democracia. E é por isto que a voz das mulheres é a força da democracia. E não, não aceitamos que nos interrompam. O que é a força da democracia? O que é a força da democracia? O que é a força da democracia? Ouçam esta sala, as mulheres somos uma barreira contra a extrema direita, somos uma barreira contra a direita do extremo preconceito, do extremo retrocesso. Saibam então que essa barreira não é feita de medo, é feita de coragem, que não recua, que avança, que não está a ganhar tempo porque não há tempo a perder. É agora que são precisas as casas que dão segurança e garantem a emancipação. Uma casa que seja um lugar feliz, tranquilo. Uma casa que seja uma vida, a garantia de uma vida boa. É agora que queremos trabalhar com contratos e horários e salários que nos respeitem. É agora transportes que nos sirvam. É agora o centro de saúde aberto, as urgências de obstetrícia abertas. É agora lugar nas creches em que as crianças possam brincar. Agora escola com aulas, professoras, funcionárias. Agora ciência, cultura, criação, a vida toda, aos direitos todos. É agora a igualdade toda. Agora. Tanta força. Tanta força é essa que nos corre nos braços. Já viram quem é que tem estado nas grandes lutas dos nossos dias? Estiveram nas manifestações como eu estive. Viram quem é que lá estava a encher as ruas? A luta dos professores tem sido, em primeiro lugar, a luta das professoras. Um mar de mulheres pela escola pública. Professoras que organizam a greve e as manifestações em cada escola e agrupamentos. Que combinam viagens, que pintam faixas. Professoras que querem o seu tempo e querem mais. Querem mais gente, mais condições, mais respeito pela escola. Vemos médicas e enfermeiras e outras trabalhadoras a lutar pelo SNS. Vemos mulheres na rua pela habitação. Vemos mulheres, mulheres tão jovens, a encher o nosso país com o arco-íris. Orgulhosas de que serem quem são. Na rua. Na rua. Sem medo. Começámos e avançámos. Já referi ontem as mulheres que os cuidados tornavam invisíveis. Foram elas que fizeram um dos mais extraordinários movimentos dos últimos anos e talvez um dos mais ignorados. Com o Bloco de Esquerda inscreveram as cuidadoras e os cuidadores informais em letra de lei e agora querem que a lei lhes mude a vida, as represente e as respeite. E o mesmo direi daquelas mulheres e homens com deficiência que saíram de casa numa corrida de obstáculos e desceram à avenida da liberdade pela vida independente porque o seu lugar é onde quiserem estar. Vemos mulheres racializadas, as imigrantes, todas as outras empurradas para a periferia e as que encontram forças, tantas que encontram forças para lá do cansaço exigir o espaço que é seu e o respeito que merecem na nossa sociedade e no nosso país. Porque a vida não tem que ser o susto do dia seguinte. Reparem que não estou aqui para ignorar o óbvio. Estamos sob ameaça e bem o sabemos. Dos bonzos da extrema-direita, aos do PSD, CDS e L, do conservadorismo às meias tintas, a história é sempre a mesma. O primeiro ataque é às mulheres. É aos imigrantes. É aos mais pobres. É sempre a quem trabalha. Começam por uma e depois vão a toda a gente. Querem mandar nas nossas vidas, ao ponto de apresentarem a nossa liberdade como um perigo. Dizem que a igualdade é uma ideologia. Dizem que antigamente é que era melhor. Dizem que um direito se deve usar pouco para não abusar. Tenham medo da nossa energia porque sabem que ela é a igualdade e é o direito de toda a gente, com toda a gente, para toda a gente. Tenham medo. Porque sabem que ainda agora estamos a começar. E o que queremos é a vida todos os dias, a igualdade todos os dias, a segurança todos os dias. E essa é a melhor razão, é uma esplêndida razão, para que na próxima sexta-feira, dia 8 de março, último dia de campanha eleitoral, comecemos a votar com a maior manifestação feminista que este país já viu. É na sexta-feira que começamos a votar com as mulheres na rua. Na sexta-feira, dia 8 de março, este país vai ouvir um não-passarão imponente das mulheres que farão um mar de alegria que é como nos sentimos. E aí se vão ouvir estas vozes e nós queremos que Portugal inteiro as ouça. Camaradas, quero concluir com uma palavra especial de evocação do longo percurso que nos traz até aqui. Porque começou há muito e não estaríamos aqui sem elas. Homenageio as mulheres do meu país que deram tudo por nós e que nos ensinaram a dignidade. As que atravessaram a ditadura e as que nos trouxeram até à liberdade. Maria Lamas, comunista. Maria Barroso, socialista, ambas combatantes antifascistas. Maria de Lourdes, pinta silbo, que nos apontou como cuidar do futuro. As jornalistas Maria Antónia Paula, Maria Antónia Fiadeiro, perseguidas por terem defendido mulheres que abortavam. E uma palavra especial para as senadoras do Bloco. Helena Lopes da Silva, Manuela Tavares. Helena Neves, Helena Pinto, Cecília Honório, tantas outras. Aplausos. 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 Aplausos Ainda vou ter que acabar este discurso. A Julieta e a Mariana Iveca. Já agora fiquem aqui, por favor. Estas mulheres que aqui estão, que nos fizeram e que fizeram o Bloco de Esquerda, tinham e têm uma certeza, e esse é o encanto infindável da sua luta. Elas sabem que em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as pressões de cultura, estão as mulheres que fazem Portugal. São as mulheres que limpam, as mulheres que cuidam, que ensinam, as mulheres que aguentam os hospitais, as mulheres que estão no topo da investigação científica, as mulheres que fazem o jornalismo livre, são as mulheres que lutam, são as mulheres que brilham. Aplausos Assim foi, e assim será, e que todas elas se levantem para dizer Somos daqui, somos nós, somos iguais a ti, somos como tu em direitos e deveres, e essa é a mais comovente promessa de Abril que estamos aqui para realizar, 50 anos depois do 25 de Abril. Elas são o nosso passado, são o nosso presente, são o nosso futuro, elas são nós, somos nós, somos todas nós, somos todos. Aquela mulher somali, à beira da torneira, Fernando, somos nós. As que foram assassinadas por violência de género, somos nós. As que fizeram greve porque o celário era desigual, somos nós. As que criaram o planeamento familiar, somos nós. As que defenderam as suas famílias contra a austeridade que a direita impôs, somos nós. Elas são as nossas mães, as nossas avós, as nossas filhas, as nossas irmãs, são as nossas colegas, são as nossas amigas, elas são as mulheres deste povo, somos nós. A todas elas, a todas elas, a todas elas, eu peço que votem como mulheres. Que votem pela beleza e pela solidariedade como mulheres. Que votem pela responsabilidade como mulheres. Que votem pela igualdade como mulheres. Que votem por si e por todos. Que votem pela casa, pela saúde, pela escola, pela creche. Que votem por si e por todos. Que votem pelo Bloco de Esquerda, a força da igualdade. Bloco de Esquerda, a força do respeito. Bloco de Esquerda, a nossa voz, a nossa dignidade, a nossa segurança. Votem como mulheres e vamos festejar a democracia no domingo. Votem como mulheres e digam quem são. Somos igualdade, somos respeito, somos mulheres de Portugal e somos o mundo inteiro. Votem como mulheres. Aplausos. 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 Aplausos.